Passo a palavra ao deputado, líder do governo, Major Vitor Hugo, para que possa dizer para os senhores a questão do acordo e a gente depois analisar se há ou não acordo dentro dos parâmetros que ele vai passar para a gente. Senhor Presidente, cumprimentando V. Exª pela serenidade e pelo equilíbrio na condição dos trabalhos. Queria dizer que essa, primeiro, que a nova Previdência que o governo pretende criar, que é algo suprapartidário, que está acima, na verdade, dos interesses do nosso próprio governo, é algo para o país, não ver isolado aqui para esse parlamento. É um pacote que extrapola a PEC 6, uma medida provisória 871 para organizar a questão, para impedir as fraudes no INSS, um projeto de lei que vai potencializar também a questão da cobrança dos grandes devedores. Nossa intenção é organizar o orçamento da Seguridade Social para separar bem o que é Previdência Social do que é Assistência Social, com a ideia de cobrar, a possibilidade de cobrar contribuições extraordinárias de caráter previdenciário dos servidores públicos, tanto na União quanto nos municípios, nos estados, no Distrito Federal. Essa questão bem clara da proteção das fontes de custeio, da Seguridade Social, inclusive proibindo a desvinculação das receitas da União. Então, é algo que realmente supera, e muito, as expectativas daquilo que o Brasil precisa. Nós precisamos realmente aprovar essa nova Previdência. É por isso que eu fiquei satisfeito de participar dessa reunião que nós fizemos e gostaria de propor um acordo à oposição e a todos os líderes aqui presentes, o governo se comprometer com a vinda do ministro da Economia em respeito a essa comissão, que é extremamente importante para o Parlamento e para o Brasil. O ministro virá aqui no dia 3 de abril, quarta-feira que vem, às 14 horas. Nós propomos que, no dia seguinte, a V. Exª permita que, junto com os líderes, que os juristas venham aqui também e defendam, ou discutam, debatam sobre a admissibilidade. E, nesse sentido, eu proponho que nós encerremos a sessão sem votar os requerimentos que estão sobre a mesa de convocação do nosso ministro. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu pergunto se eu tenho a possibilidade de uso da palavra como autor da... Presidente, presidente. Presidente.